Pronto, tá ensinando de novo aí. Você vai ver se esse negócio tá piscando aí, ó. Fica só piscando essa porcaria. É que eu não consigo. Parou, né? Parou aí, pô. Tá olhando aí? Ops, errei. Voltou. Tá live? Essa tá parando de ficar piscando aquela tela da época. Deixa eu ver, deixa eu entrar aqui. Ficou salvo aqui, pô. Não, tá piscando só paradinho escrito live. É, tô vendo isso aí. Mas o resto tá de boa. O que foi, mãe? Não, tá piscando só paradinho. Vai lá. Oxe, que porra. Oxe, que porra. Não precisa achar a partida não, pô. Só se quiser. É. Pra quê, mãe? Vamos lá. Em volta de volta, vem. Visita a gente. Mor de aí no caminho. A gente vai escutar, eu coloquei elas que é tudo do joelho Porque tu tinha o olho que eu tô no papo igual Ali nós, pega a fila dos três Caralho Cadê? Cadê? Pegou a boneca da área Acatando Tá chamando quem? Essa é a visão inicial de novo Pronto Vai ser de novo Ah não, mas não Como é que é isso? Draven e Leonce Berlund, meu amigo É que foi um neto Eu sou teu suporte não, é um neto, hein? É que foi mais desacreditado Moleque, eu não sabia que eu tinha esse skill aí Vou testar ele lá agora Não sei, ó Rapaz, moço, meu suporte aqui é de qualidade Hum, sei Peguei Ignite ou Exalte pro nome, Matheus? Ainda dá a opção de escolha, ó Deixa eu ver Rakan Cara, é melhor pegar Ignite aí, explode logo os malucos Eu vou que eu tô ariando, velho Vou matar essa bicha louca Tá indo só testar skin, hein? Tô lá nova Caralho, Diego Tu tá igualzinho cosplay do Godox, Atalho Rui do mesmo jeito, né? Caralho, Atalho Que ideia Até o fundo do quarto tá aparecendo, viu? A gente joga mais que eu, pô Jogar é porra O Godox é horrível, velho O Godox é horrível Tá, não, tá O Godox é ruim demais, filho É cheio, eu tô mencionando, hein, pô Caminando os caras só porque são horríveis 3, 2, 3 Vezinha Caralho, Pox... Helicópter A1 Cadê o Murillo, né? Vazô E esse Rambo ratazona do Maí Essa skin é feia, moleque Eu vou te falar, eu acho que eu tenho ela Nunca nem vi Caraca, essa skin é feia demais A única skin do Rambo que eu uso É aquela coxinha Aquela super galáctica Máquina de combate Ah não, é super galáctica O resto é tudo feio Esse skin do bicho é feio Esse boneco é feio O bicho é feio Não tem muita salvação É tipo o Trando Aquele Trando tradicional O Trando é engraçado É, pelo menos Aquele Trando tradicional Bota o nariz vermelho Aleatório Que porra é essa É preciso iniciar não Eu gostei de jogar mesmo Ah, bicho É sempre o mid que trola Ah não, na outra Pra Fiora Quero ver se a BC Esse dravinho é bom mesmo Vai descer aqui Qualidade Vai ver um dravinho 20 barra 2 Só se liga Só se liga Vai aparecer também Um mid de qualidade aí Quando chegar uma hora ganhando 20 barra 2 aí também Pra balancear Senão não tem graça Aí fica o jogo competitivo Moleque, é chato demais jogar contra ele Não gosto não Pior do que Agora eu jogar contra Mas pra matar ela é difícil Jogar contra Taylor Eu não consigo Boneca é muito ruim Taylor é doente Eu não consigo jogar contra Zed O bicho desvia de tudo Zed é só pegar um swing Moleque, o cara nem clica É, tem que pegar Se o cara pegar o pick antes Se ele pegar Zed Eu pego o swing Cara não joga Ou o Vlad e Mi também É sucesso Ok, então fica de top dunk Fica um pouquinho Diz pra jogar o gurubu no chão Moleque Deixa o bicho levando dano Fica sofrendo só Se não ganha casa Outros lane Não cresce nunca É, e se ele botar em tu Tu é mei tank mesmo Sai fora Tá de boa Tá de boa Tá de boa moleque Esse teu helicóptero aí Tá tenso, hein Melhorou? Melhorou Pô, velho Sou oriando aí Eu vou falar pra ela E vamos comprar Uma bicicleta nova Esse micro-ondas É aquele cara O esquino Tá morrendo Aê, aleluia Já tava até deitado aqui Praticamente na cabeça Deitou, né? Tá, corre Tirar a soneca aqui Por que que eu tô comprando O item de suporte mesmo? Mal cai Seja a custo Só um jogo de suporte Remake aí Dó só Ah, tadinho Mec, não pode ser jogar normal Me arruin demais 30 segundos Com a geração das tropas Vem, mamãe Vem Alô, abenço Ah, que esse skin até que é mal Ah, esse skin é a mais da hora dele Eu acho mais essas habilidades Eu acho mais essas habilidades É laranja, né? Alba e sem roupa é feio Olha aí, ó Sacanagem Moleque aí Desquilo Moleque é só o favorito Por que que eu não ia estar nessa crackança? Porque o B é meu E eu aperto quantas vezes eu quiser Não Pode não Crackança 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 Toma, chum Não precisa desviar, não Acho que eu vou tankar Ah, eu matei o futeu Também dou o Lich Marnau Só que eu também dou o Lich Ainda perto mesmo Ai Não Não Eu me arrependi Eu vou marchar Que foi, mãe? Que sumiu Opa, fiquei com esse batido Nesse, não Caralho, eu vim de 5 Naita ainda, velho E... Vamos, eu vou pegar o 2, meu filho Vai, eu vou pegar o 2 Oxi, 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 oxi Morre, diabo Ah, eu perdi o machado, né? Ah, velho Não vê que nem o merda aqui Ele tá queimindo tudo Tá difícil Falei pra tu pegar o 2, sua mula Não foi de nada Ah, velho Ah, velho Tá amassando ele Cadê o Murilo que não fala nada? Tá amassando ele 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 Eu tava mutado porra O poder Mas sai da mãe e... Gostei já Cê biche é Cê biche é Gosta de excluir os amigos Tô falando que não foi eu não, velho Tô falando que não foi eu não, velho O bicho excluiu, pô Seu discord Não apareceu nada, velho Eu não... Não cliquei em deletar ninguém Foi tu que deve ter saído aí, velho Gente, excluiu o discord O bicho é essa Vai, mano Eu perdi o machado Tô perdendo é mais fácil Não perdi, velho Meu DC na companhia é foda Tá, mano Vai se lascar Olha aí A bichinha ainda tem uma boa O velhinho no Hawkeye na pele não Aqui, mano Tem uma porra no meu Aí, morreu 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 Mateus recua Eu tinha que pegar os dois machados, pô Senão não vai ficar forte nunca A K1 é last Pior suporte pra ser jogado de Draven Tô tomando um ataque Tô não queria falar, não Ah, no vamos Tô perdendo o barro Todo O que é o HP do macho desse Não tem dano Tem dano nem pra matar no ataque Eu não entendo não, pô Eu sou o Draven E o cara tá com o Lucien Dá mais anto, tá ligado? Poxa, o ground double kill aí free, moleque. Dá o W, dá o W, dá. Tô tomando até dive agora, já? Vai te matar, velho. Só esperando pegar a galera 3. Porra, que é o pior suporte pra se jogar de Draven, velho. Não entendo não, velho. Eu tô farmando que nem um doente e a bicha tem menos farm que eu, velho. Agora tá farmando que nem um autista. É, pô. Eu tô perdendo todos os farms e a doida tá com menos farm que eu. Agora tá com a mesma coisa. Deixa ele. Tá, tá. Eu já ia perder o machado desse. Peraí, peraí, peraí. Tô na base, velho. Guarda aqui, guarda aqui. Ah, esse jogo tá me tirando, velho. Tá na moral. Tá ruim, velho. Recua, Matheus. Vem pra cá, Watt. Por que que tu recuou? Tua mula. É embaçado. Tu tá vendo com o Rakan, tá vindo os cara tão mais fortes. Tu quer ficar na frente com os cara. Ué, tu vai enxerar, Torno. Vai. Que job de suporte é esse? É, tu quer ir trocar com os cara mais fortes do que tu, é? Doente. E tu vai ficar sem farmar? Vai ficar. Eu não sou suporte, sou suporte. Vai ser um craco. E eu? Ué, farma debaixo da Torno. Tem um trecho. Tu sabe fazer isso, não? Hum. É doente. Aquela na cara do cara, aí ele recuou e deixou sozinho lá. Vai lá trocar com os cara, pô. Tá fraco e quer trocar. Ninguém cumpre do caralho. Tô ouvindo que tu era louro. Me aqui. Me aqui. Me aqui. Tô indo bot, hein? Tomar merda aqui no meio de mim. Tô fazendo lá. Tô indo bot. Tem visão de tudo. Ah, os cara já... Entendeu? As cara aqui. Pera, é meio aqui. A Orianna deve estar descendo, hein? Aqui, ó. Deixa a casa a pouco. Vai. Cheguei no escaleta aqui agora. Eita, poxa, morri. Morri, morri, morri. Ele morreu, pô. Ai, porra. Cara, pra que que ele foi, bro? Pronto, agora é quem segurou essa piora agora, essa... Se odiando agora com 4 horas. Caramba, eu sou louco, ué. Poxa, tá atirando ainda, eu sou um Draco. Se jamais ter dano aqui, ó, o bicho vai lá e dá aqui também. Acho que deram aí. Puxei por três machados nesse mundo. Ah, vai e aqui, não vou e aqui, já 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 já. Agora eu não reconecto, ai é difícil ver o que eu quero ver. Ah, agora complicou o vídeo. É sequinho de minuto. Isso vai tudo mais. É só uma criança que eu quero ver. Pelo menos eu quero ver as outras coisas assim.